A jogadora Vitória do Botafogo de Caruaru Vitória, quantos times você já passou além do Botafogo? Que você tá nesse ano, você passou quantos são no Boca? No Boca Juni? Você jogou em que time já? Já joguei em muitos times, mas o que eu mais gostei foi no Botafogo É um dos times desde criança, mais pequeno, né? Com três anos eu já queria acordar no Botafogo Quem já pagou assim pra mim, pra eu entrar, foi o meu apoio, porque ele manda sempre pra mim O que eu mais gostei foi o do Botafogo Então qual é a sua relação com o Botafogo? É um time Vitória, é muito difícil pra você, não é mais você? Se aparecer uma proposta pra você de outro time, você ia ou ficava no Boca Juni? Não, no Botafogo quer dizer, desculpa gente É... eu ia Mas... Deixa eu sair logo, né? Mas ia ser difícil ter a decisão Porque desde pequena, eu tenho relacionada com o Botafogo Ia ser muito difícil ter você sair Aham Mas... Quem joga na sua família, quem joga no Botafogo? Joga... Joga eu, minha irmã, o meu primo E a irmã dele, a pequena E também tem outras pessoas que também Você já jogou fora do país muita vez? Muita... É uma coisa que a pessoa vai ficar longe da sua família Mas já, muitas vezes Como a França, você é convocada para a primeira Copa do Mundo na França? É difícil É difícil Muito Muito Você pretende... Pretende levar sua família para a França? Sim 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 E seu primo... Eu fui convocada, né? Tudo bem, mas... Vai ser na Copa do Chile Pode ir falando, por favor Você tem muito amigo lá no Botafogo? Eu acho que... Nesse... Nessa relação toda Só nesse ano Eu acho que eu tenho os mil amigos Lá no Coisa... Lá no Coisa do Botafogo Nessa symptom na Lois私 had wollen Temos Libertadores No Team Botafogo Será que você acha do mood? O que você achou do jogo? É... Como foi empatar Foi muito difícil Para mim Porque... Foi... Foi difícil Porque assim Como foi empatado Então foi mais difícil Então o treinador falou, o seu time que te propôs pra você, e nesse momento você saia ou ficava? Agora nesse momento eu ficava, mas se sesse depois, outro time contratado eu saio. Parabéns pra você, que você siga seu futuro. Obrigada. Encerrou as três fichas de vitória. Depois tem mais.